As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Herdeiros da Terra do livro Pelos Caminhos de Jesus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Contrastando com a harmonia da natureza esplendente de cor e onomatopeias ritmadas, naquele dia as inquietações humanas perturbavam a alma simples e generosa de Simão. O maduro companheiro de Jesus sempre exultava diante das ocorrências felizes que presenciava. Cegos recuperando a visão, paralíticos voltando aos movimentos rápidos, surdos em exclamações de felicidade após recomporem a acústica auditiva, enfermos outros em transe de saúde momentânea e a gratidão estampada na face dos beneficiários do inexedível amor que lhes dispensaram as bênçãos. Não poucas vezes observava igualmente o amigo envolto em sublimes claridades que o aureolavam, produzindo uma visão inesquecível. Noutras oportunidades, perceberam o preocupado em estranhos mutismos como a pressentir as tragédias inevitáveis que se acercavam. Todavia, eram os seus sermões que o atemorizavam. É verdade que ele falava com invulgar a autoridade, conseguindo submeter quantos lhe escutavam as assertivas, como se uma força transcendente magnetizasse as multidões, silenciando-as, consolando-as, erguendo-as com dignidade, como dantes jamais alguém conseguira feito equivalente. Amélia Rodrigues nos relata, no início desse texto, que em determinada ocasião, Simão Pedro, o velho piscador e apóstolo de Jesus, encontrava-se muito preocupado. Ele já havia presenciado inúmeras curas realizadas pelo mestre, e não era isso que o preocupava. Antes, o encantava. O que preocupava verdadeiramente a Simão Pedro eram os sermões realizados por Jesus. Embora o mestre conseguisse, com seu magnetismo todo especial, prender a atenção de inúmeras pessoas, quando estava falando em suas preleções evangélicas, Simão Pedro tinha receio. Tinha receio da inveja, da maledicência, daquelas pessoas que também ouviam o mestre falar, e que ao mesmo tempo alimentavam por ele sentimentos menos felizes. Eram invejosos, eram muitas vezes senhores ligados à lei, que não gostavam da ideia daquele homem simples, daquele carpinteiro humilde, e segundo eles, ignorante, que conseguia prender tanto a atenção dos homens, e sobretudo dizer coisas em seus sermões que iam diretamente de encontro ao que muitas vezes eles mesmos pregavam. Amélia Rodrigues nos traz, nesse início de texto, Os Herdeiros da Terra, as reflexões de Simão Pedro a respeito das pregações do mestre amado, quando ele falava para as pessoas, e de fato, com o seu verbo divino, esclarecedor, reconfortante e extremamente verdadeiro, Jesus pregava as belezas da vida eterna, pregava a respeito das reflexões que nós deveríamos fazer, e acima de tudo colocava como ideal a questão da reflexão moral, de colocar em prática aquilo que nós desejávamos para nós mesmos, e o que nós deveríamos efetivamente fazer com os outros. É fato que o poder da fala, ele pode ser um instrumento de libertação, ou de extremamente força, de poder. E o que nós podemos refletir a esse respeito? Jesus, quando falava, ele estruturava, de uma certa forma, aquelas mentes ainda embotadas, aqueles corações endurecidos, nos ideais verdadeiros da vida eterna, nos fatos que deveriam ocorrer. E isso, de uma certa forma, trazia para aqueles que não concordavam, e que, de uma certa forma, se sentiam incomodados com essas colocações, a preocupação para Simão Pedro, porque poderiam, de uma certa forma, tramar contra o mestre amado qualquer situação mais baixa para aquele meigo rabi que falava as verdades, mas, principalmente, as vivenciava. Algo de dura maléfica, produzida pela inveja e despeito dos fariseus, dos saduceus e publicanos, as castas poderosas e dominadoras já se alastrava, gerando descontentamento que ele, Jesus, ignorava com sobranceria. Um exame acurado dos seus ensinamentos proporcionaria recursos para voltá-lo contra Israel ou Roma, que o espiavam pelos olhos cobiçosos de traidores bem remunerados. Os seus amigos eram a pobreza, o sofrimento, representados pelos oprimidos e, desde todos, impossibilitados de o ajudarem no momento grave. Foi, portanto, sacudido por tais reflexões pessimistas que o pescador galileu se acercou do mestre na praia, nas circunvizinhanças de Cafarnaum e apresentou-lhe as preocupações tormentosas. Arrolou algumas diretrizes basilares da Boa Nova e solicitou esclarecimentos entre tímido e emocionado. O Senhor ouviu com habitual gentileza, na qual transpareciam a compreensão e a sabedoria. Após as considerações preliminares, o discípulo receoso indagou A lei manda que se preserve a capa, mesmo a daquele que está caído em desgraça, porquanto esta lhe pode servir na emergência da miséria como agasalho na freagem da noite. E, no entanto, propõe-se que lhe dês também a quem pedir a túnica. Como conciliar esta atitude com o Estatuto de Israel? Vemos aqui que Simão Pedro estava preocupado com o que Jesus dizia em suas pregações. Ele sabia que, misturado com o povo que estava ali, aquele povo sofrido, aquele povo que gostava de ouvir a mensagem do Cristo, porque era uma mensagem de esperança para as suas vidas tão sofridas, estavam também inimigos do Cristo, que eram os saduceus, os fariseus, os publicanos, e que estavam ali sempre dispostos a observar tudo o que Jesus dizia e a pegar qualquer palavra do Mestre para fazer uso desta, para colocar contra Israel ou contra Roma, o dominador. E aí Simão Pedro, preocupado com o que essas pessoas poderiam fazer, dirigiu-se ao Cristo, indagando o seguinte, dizendo que a lei de Moisés dizia que a pessoa deveria sempre conservar o seu manto na necessidade, a capa, melhor dizendo, mesmo daquelas pessoas que estivessem caídas em desgraça, porque esta poderia servir para ele numa emergência de miséria, como agasalho na friagem, por exemplo. Mas que Jesus dizia o seguinte, que mesmo quando alguém lhe pedisse a túnica, que dessemos também a capa. E aí Simão Pedro fica na dúvida, o que fazer, como conciliar aquela atitude do Estatuto de Israel com as novas orientações do Mestre Jesus? Nas explicações do Mestre Amado, com certeza Jesus tentava fazer com que Simão Pedro e aquelas pessoas que o acompanhavam nas suas pregações, trabalhasse a questão da caridade, que o Mestre Amado também exemplificou. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, pergunta aos imortais qual era o verdadeiro sentido dessa palavra caridade, segundo a qual entendia Jesus, e que os benfeitores do mundo maior nos informam que se trata de benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, e o perdão das ofensas. Basicamente, mesmo nos dias atuais, essa conceituação a respeito desse termo caridade, ele ainda não é bem entendido por todos nós, imaginemos então naquela época. Mas de qualquer modo, Jesus já tentava trazer que essas informações corretas pudessem ficar refletidas nas mentes e nos corações daqueles homens daquela Galiléia, daquela Palestina antiga, o que acompanhavam nas suas pregações. É de fato bastante interessante quando ele nos pede para trabalhar para o próximo, ter misericórdia, indulgência, e, acima de tudo, perdoar sempre. Era exatamente por isso que o Mestre Amado dava aquele exemplo, se alguém lhe pedir a capa, dê também a sua túnica. Basicamente, uma grande reflexão, mesmo nos dias atuais. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto Herdeiros da Terra, do livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar com a nossa análise de hoje. O Mestre olhou em derredor e, abarcando a paisagem luminosa do dia em festa, respondeu, — Vê a tua volta, Simão. O sol que oscula o monte beija o vale dando vida a toda a paisagem sem distinção diária a visitar. Tomar capa de quem nada possui é uma arbitrariedade. Todavia, dá-la por amor a fim de auxiliar a quem lhe pede túnica é conquista superior de solidariedade. — E a face, Mestre? redarguiu o amigo interessado. — Disseste que se deve oferecer o outro lado quando esbordoado. As condições legais estatuem que bater na face de um homem é uma ofensa imperdoável. E tu violas o regulamento propondo a doação do lado oposto para a mesma agressão? — Não venho derrogar, repostou o ouvinte. Nenhum item da legislação a que nos submetemos. Entretanto, revidar o golpe é gerar complexidades do ódio. Quem é vítima conquista a paz. Mas o agressor perde a dignidade e se apresenta sempre como enfermo que ignora a doença que o consome. Reagir contra o fraco que agride transforma-se num duelo dos desequilibrados. A boa nova é mensagem de edificação, jamais de rebaixamento e vileza. Observemos aqui, queridos ouvintes, como sempre foi difícil para a humanidade entender o âmago da mensagem do Cristo. Até mesmo Simão Pedro, que conviveu com o mestre, que ouviu pessoalmente as suas orientações, tinha dificuldade de entender o que o mestre estava querendo dizer. Simão questiona a orientação de Jesus de dar a capa também, além da túnica. E Jesus diz que quando você dá a sua capa num gesto de solidariedade, ou seja, quando você dá a sua capa por amor à pessoa a quem você está oferecendo, era uma demonstração muito grande de verdadeira solidariedade e caridade. E aí depois Simão questiona também a questão de dar a outra face, afirmando que na sociedade da época, esbofetear um homem era uma ofensa enorme, como então que Jesus dizia para aquele que foi agredido oferecer a outra face. E Jesus então explica o seguinte, que aquele que agredia ele era um enfermo. Aquele que agredia era uma pessoa que estava muito mais necessitado de compaixão do que de receber uma agressão em volta. Porque todo aquele que agride adquire um débito com a lei. Ao passo que nós sabemos que toda vez que somos agredidos estamos de uma certa forma quitando um débito que temos com a lei. E aí Jesus dizia para ele o seguinte, não adianta, alguém te agride, você agride de volta, que isso não vai terminar nunca. é preciso que alguém interrompa essa corrente do ódio. É preciso que alguém interrompa essa sequência de atitudes negativas e violentas, porque senão nós não vamos chegar a lugar algum. agora se alguém te agride e você não pensa em revidar na mesma moeda, a coisa se interrompe ali. E a desavença não cresce ainda mais. Era justamente isso que Jesus recomendava. Jesus dizia que a boa nova era uma mensagem de edificação, de melhoria, uma mensagem de crescimento, jamais uma mensagem de rebaixamento e vileza. Jesus tentava explicar a Simão Pedro a respeito do verdadeiro significado da boa nova, do seu evangelho de luz e de amor, e que não deveria ser apenas vivenciado da boca para fora, mas sim em verdade e espírito. E mesmo nos dias atuais, nós temos grandes dificuldades em vivenciar essa mensagem imorredora e que é o grande objetivo das nossas vidas para a nossa felicidade. Todos nós, mesmo hoje, já tendo esse evangelho maravilhoso que nós temos conhecimento, com todas as observações desses benfeitores espirituais que nos colocam, mesmo assim, apesar de todas as orientações, de todo esse arcabouço que existe para a nossa reestruturação moral, ainda temos grandes dificuldades de vivenciar essas lições do mestre amado. E quando ele informa isso a Simão Pedro e que Simão Pedro também demonstrava não entender essas verdades, é porque de fato a natureza não dá saltos. E todos nós, espíritos imortais que somos, estamos ainda em processo de aprendizado. Ninguém aqui encarnado pode dizer que já vivencia na sua essência essa mensagem morredora do Cristo, porque somos ainda espíritos muito arraigados à materialidade e às nossas imperfeições morais. Então, mesmo com todo o conhecimento que nós temos, nos cabe sempre como ele mesmo nos afirmou, vigiai e orai, orai e vigiai, sempre para que nós não entremos em tentação. Ainda assim, aduziu interrogando o companheiro. Mandas amar o inimigo ajudar o próximo embora este pertença a outra regra. Não será perigoso sustentar o adversário quando ele merece punição? De certo modo tens razão, anuiu o interlocutor divino, porque o inimigo, o adversário do homem não é outro homem, mas ele mesmo. São as suas paixões e mesquinhezas, seu egoísmo, seu amor próprio. E esses cruéis verdugos devem ser frenados, corrigidos e não aquelas imperfeições que impelem o outro, o próximo, a assumir atitudes hostis. Israel, no cativeiro no Egito e na Babilônia, deveria ter aprendido quanto é dolorosa a situação de alguém em terra estrangeira. inobstante, trata com benevolência aqueles alienígenas que aceitam a sua lei, perseguindo os que não lhe compartem as ideias e taxando a estes de gentios, ouvidando-se que Deus é o pai de todos os homens, destes fazendo em consequência irmãos da mesma família universal. sim, sim, concordo aqui, seu Pedro, apesar disso, revelas que somente os que porfiarem até o fim herdarão a terra, exaltando os pobres e oprimidos. Não será esta afirmação um risco? Simão, elucidou o benfeitor amoroso, o próprio Moisés que teve a incumbência de conduzir o povo à terra da promissão, nela não se adentrou, isto porque a morte a todos arrebata, não ficando pessoa alguma proprietária de qualquer bem. Os que porfiarem até o fim no ideal do amor herdarão a terra da felicidade, no país dos sentimentos nobres. Os oprimidos se libertarão das mãos escravagistas, os pobres se enriquecerão de bênçãos, os infelizes se rejubilarão, os combalidos se apresentarão fortalecidos caso perseverem no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Porque não há situação penosa ou feliz, gratificante ou inditosa que no mundo não passe. A morte é a grande libertadora que altera a face das coisas e viajando nas asas do tempo a todos os seres alcança conduzindo-os à consciência pessoal livre que os situará no plano a que fazem jus na casa de meu pai. São realmente muito interessantes essas colocações de Jesus. Simão Pedro questiona ao mestre se não seria perigoso apoiar o inimigo e Jesus então diz para ele que o maior inimigo somos nós mesmos o maior inimigo que nós podemos ter está dentro de nós. É aquele homem velho que insiste em fazer com que as nossas mais tendências permaneçam vivas em detrimento das nossas boas ideias da nossa vontade de vivenciar a boa nova. O mestre faz também nessa parte do texto uma espécie de resumo sobre todas as bem-aventuranças que ele já havia falado em seu sermão e recorda a Simão Pedro que nada do que nós acumularmos aqui na terra nós iremos levar conosco quando chegar a hora de retornar a verdadeira vida que é a vida espiritual. Então que é muito mais importante que nós acumulemos os tesouros das boas atitudes das boas ações o tesouro do amor porque estes tesouros verdadeiramente são os únicos que nós poderemos carregar conosco quando retornarmos à pátria espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo numa comunicação do benfeitor Vicente de Paulo o mesmo nos afirma o seguinte nesse capítulo 13 no item 12 A caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas sem ela não existem as outras a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação é a mais pura emanação do próprio Criador é a sua própria virtude dada por ele e a criatura e é exatamente isso que é o resumo que Jesus faz a Simão Pedro quando ele nos fala que nós devemos perdoar trabalhar para o próximo aceitar os erros os equívocos dos outros mas no entendimento que nós possamos compreender que ele só pode ir até onde ele está sem jamais passar a mão na cabeça e é exatamente por isso que nós mais uma vez confirmamos fora da caridade não há salvação vamos agora então concluir a leitura do nosso texto de hoje o discípulo ainda desejou argumentar no entanto Jesus acompanhando a marcha da luz do dia apontou a boninas escarlates que coloriam a grama verde ao lado dos junquilhos alvinitentes e encerrou a entrevista dizendo nossas vidas estão nas mãos do pai que cuida das flores miúdas das aves dos céus dos bosques e dos animais cumprindo-nos o dever de fazer a nossa parte que é o bem sem cessar amando sempre e ensinando a verdade sem receio nunca temendo aqueles que podem cruéis matar os corpos não fugindo não fugindo por sua vez a lei da própria consupção carnal assim trabalhemos e implantemos o reino de Deus em nós ajudando e confiando até o fim para herdarmos a terra da fraternidade pura inaugurando desde agora a era da verdade nas mentes e corações humanos com os olhos postos no futuro silenciando por momentos enquanto o discípulo se ensimismava em reflexões convidou-o por fim saímos daqui é necessário trabalhar o tempo urge sigamos a multidão espera por nós na terra das necessidades e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre jesus sempre